A Maria de Fátima pergunta em que casa espírita você desenvolveu sua mediunidade e como que eram na época os estudos? Ela pergunta. Não, eu faço parte do núcleo espírita O Consolador, em Santos, ali na Vila Matias. A casa, veja bem, sempre teve uma característica, até hoje, quer dizer, até antes da pandemia. A casa não era voltada para o estudo, o estudo mais light. Antes das reuniões sempre havia uma leitura, um comentário assim, porque a casa sempre se prestou, Maria de Fátima, para o atendimento espiritual. Tentou-se montar uma mocidade espírita com 15 jovens, mais ou menos. Não é esse o caminho. A casa é atendimento espiritual. Então, mesmo nas reuniões mediúnicas, sempre antes da reunião, há um estudo. uma leitura de um livro, às vezes o livro dos médiuns, tem um livro muito bacana sobre mediunidade do Inácio Ferreira. Tem um livro psicografado pelo Baccelli, do Espírito do Espartaco, de São Paulo, lá do Centro Espírita Batuíra. Então, sempre, Maria de Fátima, um livro desses que foca a mediunidade para as reuniões mediúnicas. Isso, o estudo que se fez lá sempre foi assim. Agora, não quer dizer que não se estude. Você tem recursos. Você acompanha a literatura espírita em casa. Você lê, você acompanha os lançamentos também. E é curioso, você disse sobre a casa espírita. Tem casa que tem a sua própria identidade? Porque, às vezes, não se deu nisso. Tem outra que já é mais focada só no estudo. Outras é para a assistência social. E nós lá, é interessante, tentou-se formar um grupo de estudo para estudar um livro do... André Luiz? Não, Manuel Filomeno de Miranda. Um livro, não lembro agora o nome. Um livro fantástico. Painéis da Obsessão? Para os médiuns, fantástico o livro. Aliás, todos os livros do Manuel Filomeno ajudam bastante. Começamos. Dois meses e pouco foi enfraquecendo, enfraquecendo, ficou um só. Então, a casa não tem essa tendência. A tendência é, que nem hoje, até antes da pandemia, havia uma troca de literatura. Todo mundo ia para o centro com um livro na mão, trocando livros. Isso, um incentivo grande. Mas não assim uma programação de estudo. Olá, você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Para ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação. Então...